Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje estou aqui para trazer uma dica para você que joga o MyClub aqui no PES 2020 O MyClub está de graça para todo mundo, a gente já tem vídeo aqui na Joinville Games mostrando para você como baixar Seja no PC, seja no Playstation 4 ou seja no Xbox One E você pode baixar essa versão aqui do PES 2020 de graça nesse modo MyClub Só que tem o seguinte, infelizmente o MyClub aí, uns tempos atrás, essa versão grátis, virou um modo basicamente P2W E você precisa ter um time realmente muito forte, porque todo mundo tem um time gigante, todo mundo tem um time com overall no mínimo 90 Os jogadores tudo apelão, e você acaba tendo que ter esse time com esses caras monstros Que nem eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês, Sérgio Ramos 93, Pequeno 92, Di Maria 91 Tem que ter esse jogador roxinho aqui, para você poder jogar de igual para igual com seus adversários, porque senão você sofre muito jogando com jogadores normais Mas eu tenho uma coisa para vocês aqui, eu tenho uma dica para você, para você não mais sofrer com isso E não precisar gastar o seu dinheiro para você poder jogar aí inteiramente de graça E não ficar dependendo desses jogadores especiais que a Konami lança aí para você se divertir no jogo Não precisa ficar comprando esses aqui, Player of the Week Tem uns caras legais, tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar, Benzema aqui e tal É legal, mas você ficar gastando dinheiro sempre com isso aí, é meio chato Às vezes o jogo já é de graça, às vezes você não tem dinheiro, você não quer gastar Então eu quero te ensinar hoje aqui como se divertir de graça, sem precisar utilizar esses jogadores aqui E a dica é muito simples, é muito de boa, é muito tranquila, que é a seguinte Crie um time de 3 estrelas É isso, você está vendo ali, está escrito Força do Time, está vendo ali que está 2.280 E embaixo tem as estrelinhas, dali vai de 1 a 5 estrelas E é isso que eu falo para vocês, monte um time de até 3 estrelas Está vendo ali, tem 3 estrelinhas e esse é o time que eu montei E olha aí que o time que eu montei, não é um time ruim Everton Cebolinha aqui, 86, joga para caramba O Kim aqui que eu acabei de tirar, ele pode evoluir ainda Mas ele está bom ali, 79, quadrado, joga muito Henderson aqui no meio, junto com o William Carvalho O William Carvalho é legal, mas é meio ruim Park Jisung, um legend aqui desse meu time Temos aqui Kolarov, Gomes, o Felipe e o Ambe Saka E no gol ele, Buffon, aí ainda tem um time reserva legal aqui Gazani, Galéo Duarte, Danilo, Sandro, o Pedrinho, o Rashford E o Inak Williams e mais um monte de jogador aqui que eu posso trocar Se eu quiser aqui, tem uma galera aqui, William José O Felipe Anderson, tem o LaFonte que joga bem também Tem o Cubo que eu treinei E vários jogadores ainda que eu posso colocar ali se eu quiser O Ayrton Paulista E é isso cara, quando você faz um time assim Fica muito legal de jogar o PES Você acaba não enfrentando esses times ultra apelões Que você acaba achando Com aqueles jogadores que eu mostrei Cristiano Ronaldo, 112 Mbappé, 100 Todos esses jogadores muito apelões Que acabam dificultando a vida pra você Que às vezes não tem um time tão forte Você tem um time ali que Às vezes até você tem alguns jogadores especiais Que são muito bons Mas por conta de você enfrentar um cara Que tem todos, o time inteiro Mais os reservas Com jogadores especiais Você acaba sofrendo muito E o jogo não fica tão divertido, né? Fica muito Fica muito na apelação, né? Você acaba não tendo o que fazer Às vezes você não Você até joga melhor que o seu adversário Mas por conta dele ter um time tão melhor E conseguir substituir a altura, né? Com jogadores que são do mesmo nível Mais ou menos Você acaba sofrendo Porque você não tem o que fazer Se os jogadores cansam Ou eles não conseguem acompanhar na corrida Não conseguem acompanhar na força O goleiro do cara é genial Então você acaba tendo esse sofrimento, né? Se você fizer um time assim Três estrelas Você não sofre isso Porque você vai jogar de igual pra igual Sempre com o seu adversário, tá? Então essa é a minha dica Faça isso, tá? A força do time ali Chega até 2300, tá? Quando passa de 2300 Ele já vira um time quatro estrelas Mas não é só isso Porque você vai falar Ah, tá, Jama Eu vou jogar com um time de três estrelas O cara vai vir com um time de cinco estrelas Contra mim E aí dá no mesmo, né? Não tem o que eu fazer Não, mas aí que tá Na hora que você for jogar Que você for buscar partidas Você vai buscar aqui nesse modo De partida por ranking, tá? É o melhor modo pra você fazer isso E aqui você tem várias opções Como você vai ver aí Assim que eu peço carregar Tá aqui Você tem as opções aqui de pontuação Que você pode deixar aqui Pra achar jogadores com a pontuação Parecida com a sua Eu geralmente deixo sem restrição aqui Porque eu acho que isso não faz tanta diferença E aqui é o que mais interessa Vendo ali, ó Nível de força do time Você pode deixar nível semelhante Que daí vai encontrar só jogadores Que tiverem times com três estrelas Igual ao seu, tá? Então essa vai ser a busca Ou você pode deixar aqui Sem restrições Que daí vai achar a galera Com quatro, cinco, duas, uma estrela Mas Se você deixar aqui Com nível semelhante Você só vai encontrar Os caras com três estrelas E a galera do PES Aqui, a galera do MyClub Tem mais ou menos Que esse acordo aí Entre cavaleiros Eu diria assim Que todo mundo Geralmente faz esse time De três estrelas E procura a partida aqui Pra jogar entre eles, tá? Então É isso aí, cara Faça isso aí Você vai ver como vai ficar melhor A sua experiência no PES E vai ficar uma experiência de graça Você não vai precisar gastar dinheiro Vai poder só usar o GP Que você tem aí E as moedinhas que o PES te dá Você pode economizar Pra tentar tirar os Legends aí Não precisa ficar tirando Jogador especial Essas coisas assim Que, sei lá Às vezes você tira um cara Que não tem nada a ver Igual tem essa semana Tem uns caras Que não tem nada a ver Mas por conta dele Ser um jogador especial Ele é ultra mega apelão É... E você acaba, né Sei lá Ficando com um cara Nada a ver Você podia ter um cara divertido ali Quando você abre aqui nos Legends, né? Mas você acaba Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó Neymar, Benzema, Thiago Vamos ver quem tem aqui Ó, quem tem aqui, ó Mama Balde Pelo amor de Deus Tem Lazare aqui Ah... Caputo, mano Caputo 89 de overall Quem é esse cara, mano? Sabe? É uns caras nada a ver Aí você acaba tirando um cara desse E você... Pô, eu tenho que usar ele Porque ele é muito melhor Que o meu outro jogador E você não pode usar o jogador Que você gosta Que você tem uma preferência aí Sei lá Então, cara Faz isso É muito mais divertido Você vai se divertir Muito mais com o PES E como eu falei Você não vai precisar gastar Nem um centavo Vai jogar completamente de graça Aí o modo Beleza? Bom, então é isso, pessoal Essa aqui foi a minha dica Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele Joinha Maroto Pra gente aqui na divulgação Desse vídeo Não esqueça também De seguir as nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todos os outros vídeos Aqui do canal da Joinha Billy Games Beleza? Então é isso aí Vou ver por aqui Um abraço pra todo mundo E também... 100% atualizado É ruim de aturar Bomba, pete, violmota Todo mundo quer jogar